Imagina que ao invés de você morar numa cidade, você pudesse morar no planeta como um todo. O que quer dizer isso? Imagina que você pudesse passar, por exemplo, algum tempo na sua cidade natal, imagina, sei lá, um mês, em seguida você pudesse passar, por exemplo, dois meses numa cidade como Istambul e depois, por que não, outros três meses em Sófia, na Bulgária, depois, de repente, dois meses em Berlim e daqui a pouco três meses em Moscou e assim por diante. Imagina que a sua vida não tivesse que ser só numa única cidade, mas pudesse ser ao longo de várias cidades, cada hora um pouquinho em um lugar. Você, se fizesse isso, você seria um nômade. Afinal, é isso que os nômades fazem. Eles não param em um lugar só, eles ficam se movendo por aí. Acontece que nos dias de hoje, ser nômade, de certa maneira, voltou a ser uma realidade para uma série de pessoas, por conta de inúmeras possibilidades que hoje a internet e toda a tecnologia traz para a gente. E por que eu estou contando isso para você? Porque eu sou nômade. Há quase quatro anos, eu e minha esposa somos nômade. Eu vou contar um pouquinho dessa história para você, ou seja, o que é viver como nômade há anos, o que isso significa e quais são as implicações disso. Eu vou te contar também, naturalmente, como a gente chegou a organizar a vida dessa forma, ou seja, como o que a gente fez para conseguir poder sair por aí, pelo mundo, morar em diferentes lugares e, ao mesmo tempo, continuar trabalhando, continuar levando uma vida, de certa maneira, normal, como a maioria das pessoas leva. Vou contar para você como é que começou essa história. E, curiosamente, a gente nunca tinha pensado em virar nômade. Foi algo que, de certa maneira, aconteceu quase que por acaso na nossa vida. Mas é muito legal, porque, obviamente, viajar é muito legal. E a gente gosta muito de ter essa oportunidade, não só de viajar e visitar um lugar durante poucos dias, mas realmente poder passar mais tempo nesses lugares. Mas tudo bem, vamos lá. Como é que essa história toda começou? Eu e a Pathy, a gente morava em Niterói. Aliás, a gente está em Niterói nesse momento, com a razão que eu vou mencionar mais à frente. Então, a gente morava aqui em Niterói. E, no ano de 2009, a gente decidiu fazer uma viagem até Buenos Aires. A gente decidiu passar como se fosse um feriadão lá. E eu já tinha ido a Buenos Aires, a Pathy ainda não, mas quando a gente estava junto lá, a gente se deu conta de uma coisa bastante interessante. A gente percebeu que a gente gostou muito da cidade. A gente tinha uma enorme afinidade com as coisas que, tipicamente, as pessoas fazem em Buenos Aires. E, naquele momento da nossa vida, quando a gente voltou de lá, a gente se perguntou, poxa, e se a gente, de repente, fosse morar em Buenos Aires por um tempo? Se a gente se mudasse para lá, não seria uma coisa legal? A gente gostou tanto dessa cidade. Mas a pergunta que fica é, o que vocês faziam? Como é que seria possível uma eventual mudança para lá? Bom, eu sou desenvolvedor de software. Eu tenho a minha empresa há 13 anos. E eu tenho um produto que eu posso manter de onde eu estiver. E a Pathy, ela é fotógrafa de casamento. Como fotógrafa de casamento, significa que ela tem um trabalho que é muito presencial. Ela, de fato, precisa ir nos casamentos. Ela precisa tirar fotos desses casamentos. E, tradicionalmente, nessa época, em 2009, ela trabalhava bastante focada no mercado do Rio de Janeiro. Então, ela praticamente todo final de semana ia cobrir um evento lá no Rio de Janeiro. E essa era a nossa realidade. A gente, na verdade, trabalhava a maior parte do tempo em casa. Eu já fazia o meu trabalho de casa há algum tempo. Ela também, quando eu não estava nos casamentos, ela estava em casa. E tem muito trabalho para ser feito quando ela não está no casamento. Porque tem que tratar foto, tem que preparar álbum, tudo isso. E é muito trabalho que se faz também dentro de casa. Mas, de certa forma, a gente já vivia uma realidade em que a gente, pelo menos, não tinha que ir a um trabalho externo na maior parte do tempo. Ou seja, nenhum de nós dois trabalhávamos, por exemplo, num escritório que a gente tivesse que, todo dia, pegar o carro, ir para o escritório, nada disso. Isso era um ponto muito positivo. Então, quando a gente foi a Buenos Aires e gostou da cidade, e se fez essa pergunta, Poxa, será que a gente não poderia morar lá? Era uma pergunta bastante razoável e bastante possível. Porque a gente já trabalhava em casa, então a gente poderia continuar de lá, trabalhando em casa na maior parte do tempo. E aí você pergunta, tá, mas e os casamentos dela? Como é que ela faria? Bom, como a Argentina é muito próxima, a gente está falando aí de duas horas e meia, três horas de voo para lá, Ela poderia, ao invés de fazer casamentos todo final de semana, ela poderia, talvez, fazer casamentos a cada um mês, um mês e pouco, aqui no Rio. Então, de repente, ela poderia passar um mês e meio, dois meses lá, daqui a pouco volta aqui, faz alguns casamentos, volta para lá. Então, a gente poderia ficar um pouco nesse vai e vem entre as duas cidades, não seria uma coisa impossível. E foi pensando nisso que a gente decidiu, de fato, fazer essa mudança para lá. Nesse momento, a gente vivia em um apartamento bastante grande, porque nesse apartamento a gente tinha o meu escritório, onde eu trabalhava num dos quartos desse apartamento com mais duas pessoas. E a Pathy, por sua vez, tinha um quarto desse apartamento, onde ela também trabalhava com outras duas pessoas. Então, a gente tinha todo mundo trabalhando junto ali, a gente tinha uma situação de envolvimento com as pessoas que trabalhavam com a gente, um envolvimento muito presencial, não era usado nada em termos de trabalho remoto, todo mundo trabalhava junto, mas a gente acreditava que seria possível trabalhar de forma remota. Então, quando a gente pensou em ir para Buenos Aires, a ideia era como é que a gente começa, então, a estruturar alguma forma de trabalho remoto com esse pessoal. Muito bem. Antes mesmo de resolver essa equação, a gente se deu conta do seguinte, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, no caso do trabalho da Pathy, de fotógrafos de casamento, casamentos são marcados com muita antecedência. Então, a Pathy já tinha muitos e muitos e muitos casamentos agendados depois desse período que a gente foi lá. Então, a gente foi para o Buenos Aires em meados de 2009 e ela tinha casamento agendado até o final de 2010. Então, tinha um ano e meio pela frente em que a gente não poderia fazer nenhuma mudança, simplesmente porque não dava. Ela tinha muito trabalho agendado para fazer nesse período todo. Então, a gente já sabia de antemão que a gente teria que esperar um ano e meio para fazer essa mudança e, obviamente, durante esse um ano e meio, o plano era fazer a mudança logo depois de 2010, ou seja, bem no iníciozinho de 2011, e ela, então, se propôs a não marcar mais nenhum casamento ao longo do ano de 2011, da maneira como ela vinha fazendo até então. E essa foi a primeira coisa que a gente precisou fazer em termos de estruturar o nosso plano. Em seguida, o que a gente precisou fazer foi justamente começar a montar uma infraestrutura técnica para trabalhar com as pessoas remotamente. Então, nesse período, uma das coisas que a gente fez foi, por exemplo, fazer algumas outras viagens também, em que a gente trabalhasse com a nossa equipe já usando a parte de infraestrutura técnica que a gente montou. Isso envolvia as coisas como, por exemplo, o Dropbox, que a gente passou a usar muito fortemente para poder trocar arquivos com as pessoas. A gente passou a estruturar outros mecanismos de comunicação que facilitassem também esse trabalho. E, em 2010, meados mais ou menos de 2010, todos nós fomos juntos para Buenos Aires, porque uma das opções, inclusive, é que algumas dessas pessoas que trabalharam com a gente talvez quisessem ir para lá também e morar por lá também e passar algum tempo lá. De fato, no final das contas, uma das pessoas que trabalhavam com a Pathy acabou indo para lá e morando lá também e os outros não foram. Mas, enfim, todos nós pudemos ir e verificar até que ponto seria interessante e assim por diante. Muito bem. A gente, no meado de 2010, a gente se deparou com a situação de, bom, está chegando perto da nossa data, o que a gente faz agora? A gente precisa levar as coisas para Buenos Aires, fechar esse apartamento aqui e ir embora para lá. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui começar a verificar o quão custoso ou o quão difícil seria transportar as coisas para Buenos Aires e foi aí que eu descobri que seria extremamente custoso e bem complicado. E nisso a Pathy, então, deu uma brilhante ideia. Poxa, mas e se a gente, então, não resolvesse que a gente vendesse tudo? A gente poderia vender tudo e, quando chegar lá em Buenos Aires, a gente compra só aquilo que a gente precisa. Essa ideia de vender tudo acabou sendo extremamente importante para viabilizar esse projeto depois de virar Nomad. Porque, de fato, foi a ideia que a gente acabou implementando. A gente meio que montou uma lojinha online. Foi todo um projeto dentro de um projeto maior. A gente passou em torno de dois ou três meses extremamente dedicados a vender tudo o que a gente tinha, tirar tudo da nossa reta e, basicamente, esvaziar a casa para que a gente pudesse chegar no final de dezembro e ir embora sem levar quase nada com a gente. Então, a gente conseguiu vender a maior parte das nossas coisas e o resto a gente conseguiu dar ou passar para outras pessoas e assim por diante. E aí, no finalzinho de dezembro, no dia 29 de dezembro de 2010, finalmente a gente foi, fechou a casa, entregou a chave para o dono, pegou as malas e fomos embora para o aeroporto para pegar o nosso voo. Aliás, voo esse, que a gente já tinha marcado muitos e muitos meses com antecedência, o nosso voo para finalmente ir embora. Um ano e meio depois, a gente ia finalmente para Buenos Aires. E aí, quando a gente chegou no aeroporto e a gente foi fazer o check-in, aí veio a surpresa. O nosso voo foi cancelado. Então, quando a gente chegou no aeroporto e descobre que a gente não tinha voo para ir para Buenos Aires, ele tinha sido cancelado há meses e ninguém falou com a gente. Pois é. Então, o que aconteceu foi que a companhia aérea falou, olha, você pode pegar um voo da Aerolíneas Argentinas, que vai sair daqui a pouco, ou você pode ir para um hotel e voltar no dia seguinte para um outro voo que tem para lá de manhã. Digamos que a gente não tinha uma confiança assim tão grande na Aerolíneas Argentinas, então a gente preferiu realmente, a gente preferiu ir para o hotel. E no dia seguinte de manhã, então, finalmente a gente foi para Buenos Aires. Mas, o nosso plano, como eu falei, era ir morar em Buenos Aires, exceto por um pequeno detalhe. A gente não gosta muito de calor, na verdade a gente detesta calor. Aqui no Rio, em Niterói, no Rio, a gente está acostumado a muito, muito calor e a gente estava querendo fugir disso. E o problema de Buenos Aires é que é tão quente quanto, quando está no verão, é muito quente lá. E a gente estava indo justamente no verão. Então, o que a gente fez? Ao invés de ir para Buenos Aires inicialmente, a gente na verdade foi para, mais ao sul, a gente foi para Bariloche. Bariloche é muito conhecido pelos brasileiros, na época de inverno, para esquiar e tudo mais. Mas Bariloche também é excepcional no verão e uma das coisas boas de Bariloche no verão é que é um lugar bem fresquinho. Não tem esse calor absurdo de Buenos Aires. E foi para lá que a gente foi. E a forma como a gente chegou em Bariloche foi uma novela por si só. A gente alugou um carro em Buenos Aires e foi até Bariloche de carro. Foi muito, muito tempo de viagem até lá. E a gente chegou lá 15 minutos antes do Réveillon, do ano de 2010 para o ano de 2011. E é um pequeno detalhe nessa história. Quando a gente chegou 15 minutos antes do Réveillon, a gente não tinha nenhuma reserva, nenhum hotel, em nada. A gente só sabia que a gente queria chegar lá. Uma vez que a gente chegasse, a gente tinha que descobrir algum lugar para ficar. Então, a gente queria ficar lá dois meses, mas a gente não tinha nenhuma casa, a gente não tinha hotel, não tinha absolutamente nada. Então, a gente chegou, começou a ver ali o centrinho da cidade. A gente começou a rodar de carro e ver se tinha algum hotel por perto. Quando a gente chegou na frente do primeiro hotel, eu pedi para a Pathy entrar e perguntar se tinha vaga lá. Sabe como é que é Réveillon? Réveillon é sempre complicado, né? Então, ela voltou e falou, olha, não tem vaga. Então, a gente foi para o segundo hotel que a gente viu. Ela fez a pergunta e voltou também, né? Vendo que não tinha vaga. E a essa altura, ela já estava um tanto aborrecida. Então, eu fiquei assim, meu Deus, agora no terceiro hotel, tomara que tenha vaga. Senão, vai dar problema que, felizmente, tinha vaga e ali a gente ficou alguns dias nesse hotel. E dali a gente começou a desenrolar. Ou seja, começou a perguntar para as pessoas, pô, será que tem algum apartamento para alugar e tudo mais? E uma coisa que a gente não tinha a menor ideia é que lá em Buenos Aires, não, desculpa, lá em Bariloche, na época de verão, é muito, muito, muito movimentado. Mas é muito mais movimentado pelos próprios argentinos. Eles têm a tradição de ir para lá no verão. Então, estava tudo lotado. Basicamente, não existia nenhum apartamento que a gente pudesse ir. E foi bem difícil achar algum lugar. Mas, eventualmente, a gente acabou achando. E a gente, então, ficou dois meses morando lá em Bariloche. E durante esses dois meses, foram, digamos, dois meses também de um certo descanso. Porque, afinal de contas, a gente passou um ano e meio se planejando para fazer essa mudança. E, especialmente, nos últimos dias, foi muito trabalho. Estava muito cansado. Finalmente, a gente conseguiu ir e a gente conseguiu, finalmente, respirar e descansar. Nesse processo de descansar, uma das coisas que eu voltei a poder fazer foi ler os livros que eu gosto de ler. E eu sempre gostei muito de ler também sobre assuntos dos mais diversos, que não sejam só coisas técnicas e tudo mais. E, por algum acaso, que eu não lembro agora, eu acabei sendo, digamos assim, convidado a ler alguns livros que eram sobre viagem. Mas não eram livros sobre viagem como turista, mas sim viagem como conceito, como filosofia de vida e assim por diante. E o primeiro livro que eu li foi um livro chamado Vagabonding. E é um livro interessante justamente porque ele trazia esse conceito de pessoas que viajam pelo mundo, mas moram durante algum tempo em determinado lugar e depois vão para outro lugar. Então, esse conceito do viajante perpétuo não é exatamente um turista. Ele está sempre mudando de um lugar para o outro e viajando muito mais para poder ver como é a vida naqueles lugares, ver como as pessoas vivem naquele lugar e não tanto assim para turistar, ficar visitando museus e assim por diante, esse tipo de coisa. Então, é um conceito diferente. Eu não sabia exatamente nessa época que tinha gente que vivia dessa forma. Achei bastante interessante a ideia. E depois, logo em seguida, eu vim a ler um outro livro, que eu acho que tem versão em português, chama-se A Arte da Não Conformidade, do Chris Guilherme. E é um livro também extremamente interessante. O Chris tinha um projeto que era um projeto de visitar todos os países do mundo em um determinado período de tempo. Um projeto que, inclusive, ele concluiu agora, esse ano de 2014. E era aquele projeto que também te fazia querer muito viajar. Bom, juntando esses dois livros, uma coisa que eu percebi é que, primeiro, seria muito legal isso, de você viajar de forma perpétua e sair pelo mundo e ficar sempre viajando. A ideia me pareceu fascinante, porque eu sempre adorei viajar. Mas, além disso, além da ideia em si ser muito legal, uma coisa que eu notei também é que os pré-requisitos necessários para alguém fazer esse tipo de coisa, eu me dei conta que a gente já tinha. O porquê? Porque a gente, primeiro, já não tinha mais nada, que a gente tinha vendido tudo que tinha no Brasil. A gente tinha um trabalho que a gente poderia fazer, de um modo geral, a maior parte dele, remotamente. A gente tinha algum dinheiro guardado que poderia nos permitir também fazer essas viagens e tudo mais. Então, assim, quando eu comecei a olhar a nossa própria situação, embora a gente não tivesse se planejado explicitamente para isso, eu percebi que a maior parte a gente já tinha resolvido. E se a gente já tinha resolvido, o que nos impedia, por exemplo, de fazer isso? Claro, a gente adora Buenos Aires, de verdade. A gente já foi muitas vezes para lá, depois de 2009, porque a gente já passou meses morando lá, a gente adora. Mas eu pensei comigo, bom, se a gente pudesse viver por aí pelo mundo, Por que não? Nada nos impede de voltar a Buenos Aires de vez em quando? Voltar ao Brasil de vez em quando? O que quer que seja? Mas por que não? E aí eu levei essa ideia para a Pathy, e a Pathy, como sempre, a Pathy é brilhante, fantástica, definitivamente a melhor mulher que existe no planeta, para mim, pelo menos. Porque ela simplesmente virou e falou, é, parece legal, bora fazer isso. E foi assim que começou esse processo de ser nômade. Então a gente realmente nunca se planejou para isso, mas é que a gente acabou virando nômade nesse processo, porque de certa maneira a gente se deu conta que a gente já tinha as condições necessárias, a gente conseguiu ao longo do tempo construir as condições necessárias para isso. Se eu tivesse que dizer qual foi o momento, ou qual foi o evento que mais contribuiu para que eu quisesse partir e virar nômade, se eu tivesse que colocar de forma bem clara qual foi esse evento, o que aconteceu que fez a gente querer ser nômade. Eu acho que foi um trecho que eu li do livro do Chris Guilherme, O Arte da Não Conformidade. Mas, para falar sincero agora, eu não lembro ao certo se era o livro dele ou se foi o Vagabonde, mas enfim. Em um desses dois livros, havia uma citação, que é uma citação que me marcou profundamente. A citação dizia o seguinte, a pessoa que, se você pegar um livro, e pensar a respeito de um livro, a pessoa que não viaja é como se ela apenas lesse a primeira página de um livro. Então, assim, quando você viaja e você vê o mundo como um todo, esse grande livro que é a vida é como se você realmente lesse todas as páginas dele. Mas quando você não viaja, é como se você não passasse da primeira página. E esse trecho do livro me marcou profundamente, porque eu pensei assim, gente, eu não quero viver minha vida inteira e ler só a primeira página. Eu quero ver o livro todo, eu quero ler tudo, eu quero ver tudo que existe por aí. E o mundo é tão rico, tão legal, tão rico de possibilidades, se eu posso sair por aí, por que eu vou ficar parado em um lugar só? Não faz sentido, né? E foi esse, eu acho, o empurrão principal que me levou a querer urgentemente começar esse processo. Então, esse tipo de coisa que a gente faz hoje não é uma coisa incomum. Já foi, no passado, talvez, mas há alguns anos isso passou a ser uma coisa cada vez mais, que cada vez mais acontece, que cada vez mais você vê. óbvio que, como em outros movimentos, isso começa sempre mais forte em outros países, como, por exemplo, gente dos Estados Unidos, gente da Europa, eles tipicamente começam fazendo essas coisas primeiro. E, de fato, hoje existem muitas pessoas americanas, europeus, neozelandeses, australianos, de outras partes do mundo, que vivem dessa forma e vivem dessa forma em grande parte porque a tecnologia viabilizou que eles pudessem viver dessa forma. E, por essa razão, passou a se cunhar esse termo chamado nômade digital. São pessoas que são nômades por conta de toda a infraestrutura, toda a tecnologia digital que existe hoje em dia que permite que elas, por exemplo, trabalhem, ganhem dinheiro e tenham uma vida completamente normal vivendo em diferentes partes do mundo. Então, esse movimento, digamos assim, de nomadismo digital não é uma coisa nova. Quando a gente saiu por aí para fazer isso, já tinha um monte de gente que fazia isso antes. A gente, confesso que a gente não conhece muitos brasileiros que fazem isso, como a gente, mas, provavelmente, eles também existem por aí. E o nômade digital, ele é um pouco diferente, por exemplo, de outras modalidades de viagem em que você viaja também por bastante tempo. Então, por exemplo, ela é diferente, por exemplo, de ser um mochileiro porque não é uma coisa que tem um fim determinado e nem necessariamente é uma coisa que você está pulando de lugar em lugar com tanta rapidez. Por outro lado, também não é o que se chama, por exemplo, de fazer um sabático. O sabático é quando você, por exemplo, tira aí dois, três anos e fala, vou viajar durante esse tempo, mas depois eu vou voltar e vou ter a minha vida, digamos, normal. O nômade, realmente, ele pega aquilo dali, a viagem e o trocar de um lugar para o outro, ele pega e traz isso como o estilo de vida dele normal, que foi o que aconteceu no nosso caso. Então, a gente, por exemplo, não tem um momento que a gente pensa em parar. Eu não sei nem se faz sentido depois que você começa a fazer isso, um dia você parar. Talvez você possa viajar um pouco mais lento, mas daí a parar me parece que faz pouco sentido quando você começa a enxergar e viver o mundo de uma maneira mais que é corriqueiro para você ir para lá ou para cá e assim por diante. Mas, enfim, hoje a nossa realidade é a seguinte, a gente não tem uma casa fixa nem no Brasil e nem em nenhum outro lugar do mundo. Onde quer que a gente vá, a gente vai sempre buscar algum lugar que seja temporário, que a gente possa alugar e ficar ali durante o período que a gente quer e depois a gente vai embora para um outro e assim por diante. e como isso é muito fora do habitual, a gente ao longo do tempo foi recebendo uma série de perguntas e até para que fique mais, talvez mais claro como as coisas funcionam, eu vou pegar algumas dessas perguntas e vou já tratar aqui nesse vídeo, tratar e já responder nesse vídeo. Então, uma das primeiras perguntas que fazem para a gente é se a gente tem filhos e como é que a gente lida com essa questão tendo filhos. E na verdade a gente não tem filhos e a gente não tem filhos mas não tem nenhuma razão atrelada com a questão da viagem, a gente simplesmente nunca quis ter mesmo e apenas acabou que depois quando a gente passou a ser nômade, isso é uma coisa que de certa maneira facilita o fato da gente não ter filhos. porém, a gente sabe e conhece pessoas que têm filhos e que também são nômades. Então, a gente sabe que isso não é uma coisa também totalmente fora do normal. O que acontece do que a gente sabe conversando com essas pessoas ou escutando a história dessas pessoas é que, claro, quando você tem filhos a forma como você vai conduzir esse processo, vai ser nômade e tudo mais, ela é diferente porque as crianças elas, obviamente, elas têm uma outra dinâmica, elas impõem talvez uma dinâmica diferente e você, obviamente, vai se adaptar no seu processo de nomadismo a esse tipo de coisa. Uma das questões, por exemplo, que mudam é que provavelmente você vai ficar mais tempo em cada lugar que você para. Você, de repente, não vai ficar, sei lá, dois, três meses, talvez você vai ficar seis meses, há um ano, num lugar, porque, de repente, ali a criança vai ter, por exemplo, um período letivo naquele lugar e assim por diante. Então, muda a forma, mas até onde a gente sabe não é impossível. Mas, realmente, no nosso caso, a gente não tem filhos e isso, naturalmente, é uma coisa que facilita. Uma outra coisa que nos perguntam sempre é tá, mas vamos lá, o que vocês fazem com as coisas de vocês? E a gente devolve a pergunta com que coisas? e a gente não tem muita coisa. Então, a gente não tem muito o que fazer com as nossas coisas. Bom, mas, afinal, o que exatamente a gente tem? A gente tem cada um o seguinte, a gente tem uma malinha de viagem, essa malinha, ela é bem pequenininha, ela é mais ou menos dessa altura aqui, então, ela é aquela, sabe aquela mala que você pode levar dentro do avião? Então, a nossa é mais ou menos o equivalente a dois terços daquela mala, então, ela é menor do que a mala que eles deixam você levar no avião. Então, ela é bem pequena mesmo. E por que ela é pequena? Ela é pequena porque é muito mais fácil você se locomover por aí quando você está levando uma malinha pequena. Quando você viaja o tempo todo, realmente faz diferença essa comodidade de você estar levando algo leve. Então, o que a gente tem dentro dessa mala é roupa suficiente para uma semana a dez dias. Portanto, a gente precisa o tempo todo estar lavando roupa. Normalmente, nos lugares que a gente vai tem máquina de lavar roupa e tudo mais, então, a gente está sempre lavando, não deixa acumular muita coisa, se a gente não tem muita coisa. Então, a gente tem uma malinha pequena, roupa suficiente para uma semana a dez dias. Fora dessa mala, normalmente, a gente tem algum casaco que possa suportar até temperaturas assim na faixa de zero. E, além dessa mala, a gente tem uma outra coisa que é a nossa mochila. Na mochila de cada um de nós, a gente tem o nosso notebook e a gente tem câmera fotográfica, iPad, esse tipo de coisa, adaptadores e assim por diante. Então, isso é o que a gente tem no nosso dia a dia. Uma mala com as roupas e a mochila com o notebook e os equipamentos eletrônicos. Na prática, o que realmente importa para a gente e que a gente tem a maior preocupação de não perder e tudo mais, é a mochila. porque as roupas, tudo bem, se for embora, a gente dá um jeito mais fácil. A mochila, que é o que está mais relacionado ao nosso trabalho, os equipamentos eletrônicos e tal, isso é o que realmente é mais crítico para a gente. Bom, fora isso, aqui no Brasil, a gente, claro, ainda tinha deixado algumas coisas na casa das nossas respectivas mães. Não muita coisa, mas algumas coisas. E a cada vez que a gente ia voltando aqui no Brasil, a gente ia eliminando mais coisas e mais coisas e mais coisas. e a gente agora já está em um nível em que daqui a pouquinho, quando a gente for embora do Brasil daqui a uns dias, a gente talvez já não tenha mais praticamente nada aqui. Porque com o tempo a gente tinha ainda deixado algumas coisas porque a gente achava que fosse precisar dessas coisas. E além disso, no caso específico da Pathy, como ela é fotógrafa de casamento, a maior parte do equipamento dela, quando a gente está no exterior, fica aqui no Brasil porque os casamentos são aqui e ela naturalmente não fazia sentido levar esse equipamento para lá. mas cada vez mais a gente foi notando que as coisas que a gente deixou não eram necessárias e a cada volta a gente ia eliminando mais coisas. Então, a resposta é o que a gente faz com as nossas coisas? A primeira coisa é que a gente não tem muito o que fazer, simplesmente porque a gente não tem quase nada e além disso, o que a gente deixou na casa das nossas mães a gente foi eliminando com o tempo e, por exemplo, hoje em dia na casa da minha mãe mesmo tem só uma caixinha de documentos e tudo mais e na casa da mãe da Pathy ainda tem um pouco mais de coisas e a gente está cuidando para que não fique mais nada ao longo dos próximos meses. Outra coisa que nos perguntam é onde nós estivemos? E para responder essa pergunta eu preciso primeiro comentar um detalhe que é importantíssimo. Lembra que eu falei que a Pathy é fotógrafa de casamento e ela fazia os casamentos dela no Rio e a gente já está há quatro anos na estrada, quase quatro anos. Como que ela faz ou como que ela fez para continuar trabalhando? E essa foi uma questão que a gente foi resolvendo ao longo do tempo e eu falo especificamente da Pathy porque o meu trabalho eu consigo fazer completamente remoto há muito tempo então não tem maiores problemas. Esse é um dos grandes privilégios de você trabalhar com o desenvolvimento de software que é muito tranquilo para você fazer tudo remotamente então beleza. Mas no caso da Pathy como é que isso funciona na prática? Bom, no primeiro ano falando de 2011 a estratégia que a gente usou para viabilizar esse tipo de vida foi fazer viagens mais curtas aqui dentro da América do Sul porque dessa maneira a gente colocou para ela fazer casamentos por exemplo a cada um mês ou a cada dois meses então entre um casamento e outro a gente fazia uma viagem para algum lugar da América do Sul e foi dessa forma que a gente eventualmente foi para outros lugares além da Argentina a gente foi também para o Chile foi para o Uruguai a gente foi para Colômbia para a Venezuela foi para Curaçal então a gente ficou aqui nas digamos as redondezas do Brasil e isso permitia que a gente voltasse rapidamente para que ela pudesse fazer os casamentos. a estratégia funcionou bem no início mas ela foi uma estratégia que a gente depois percebeu que não seria muito viável ao longo prazo porque impedia que a gente fizesse viagens para lugares mais longe por exemplo a gente sempre quis ir para a Ásia e como é que a gente iria para a Ásia tendo pouco tempo entre um casamento e outro dela não faz muito sentido porque é longe demais para você ir lá rapidinho e voltar. Então para os anos seguintes a gente decidiu montar uma estratégia diferente e aí a partir de 2012 o que a gente passou a fazer foi o seguinte a gente passou a alocar uma parte do ano para que a gente viesse ao Brasil passasse alguns meses e durante aqueles meses tipicamente em torno de 3 a 4 meses e aí durante esses meses e apenas nesses meses a Pathy então faria a cobertura de casamentos nesse período e aí a gente decidiu que tipicamente de setembro a novembro de cada ano a gente estaria aqui no Brasil para fazer essa cobertura dos casamentos para ela fazer a cobertura dos casamentos isso liberava então um espaço bastante grande de tempo tipicamente entre dezembro até agosto a gente poderia ficar em outras partes do mundo sem maiores problemas e seria um tempo contínuo que a gente poderia ficar em outro lugar essa arrumação ela funcionou perfeitamente bem e é o que vem funcionando para a gente desde então então esse é o terceiro ano que a gente está dentro dessa arrumação isso inclusive é a razão pela qual a gente está aqui no Brasil aqui em Niterói nesse momento então a Pathy ela está fazendo coberturas de casamento nesse momento e bom a partir de 2012 dado que a gente abriu essa possibilidade de ficar mais tempo fora a gente então fez uma viagem de volta ao mundo durante nove meses a gente saiu daqui do Brasil foi para a Argentina e na Argentina a gente começou essa volta ao mundo que foi um período bastante legal para a gente conhecer outras partes mais distantes que a gente realmente nunca tinha estado até então então que lugares a gente teve nessa viagem a gente saiu da Argentina voou diretamente para Sydney na Austrália a gente passou um mês na Austrália e desse um mês uma boa parte foi em Sydney e outra parte foi realmente viajando pelo país de carro até chegar em Melbourne curiosamente apesar das pessoas falarem muito de Sydney eu particularmente acabei gostando a gente né eu e a Pathy a gente acabou gostando muito mais de Melbourne mas enfim só um detalhe a parte aqui e de lá da Austrália a gente então foi para a Nova Zelândia a gente também passou um mês e a Nova Zelândia você deve saber que existem duas ilhas a Ilha Sul e a Ilha Norte e a Nova Zelândia é um país que tem uma diversidade muito grande em termos de natureza de cenário é um lugar realmente muito bonito e a gente alugou uma camper van um carrinho relativamente pequeno mas que você podia dormir dentro dele e tudo mais e a gente rodou o país inteiro a Ilha Norte e a Ilha Sul durante um mês nesse carrinho foi uma experiência bastante interessante também e de lá a gente foi em seguida para o Japão no Japão a gente ficou em torno de vinte e poucos dias lá no Japão também rodamos o Japão de Norte a Sul e é um dos lugares mais fantásticos que a gente já esteve é um lugar sensacional que eu espero voltar muitas vezes lá lá no Japão e depois do Japão aí começou algo realmente diferente do Japão a gente foi para um lugar ligeiramente diferente do Japão a gente foi para a Índia e a Índia não é um lugar fácil a Índia é um lugar que ou as pessoas amam ou elas odeiam mas é um lugar sempre bastante desafiador por várias razões é um mundo a parte também o Japão é um mundo a parte mas a Índia também é um mundo a parte é um mundo diferente muito diferente e a gente passou em torno de duas semanas lá na Índia e de lá da Índia a gente então passou para outros lugares na Ásia então a gente foi para Hong Kong foi para Tailândia foi para Malásia depois a gente foi para a gente se encaminhou para o Oriente Médio e aí a gente foi para Dubai depois de Dubai a gente foi para outras partes também no Oriente Médio a gente foi para Jordânia foi para Líbano Egito a gente foi para Chipre foi para Grécia foi para Inglaterra então foi um ano que a gente cobriu vários lugares muito legais foi um ano sensacional em termos de aprendizado também desses lugares e depois então a gente finalmente voltou para o Brasil e a Pathy fez a sequência de casamentos que ela tinha agendado nesse período de 3 a 4 meses esse ano de 2012 ele foi um ano que eu diria que foi dentro dessa história toda um pouco atípico porque quando você está fazendo naturalmente uma volta ao mundo você não passa tanto tempo assim em cada lugar você está quase que atuando como turista mesmo em cada lugar é só aquela coisa de vou lá vou dar uma olhada vou ter uma noção aqui de como é que é e vou embora talvez um dia eu volte muito bem só que a partir de 2013 foi quando a gente começou a entrar no que eu diria que é talvez o modo de operação normal assim dessa vida nômade como é que funciona isso? a gente começou o ano de 2013 na Turquia lá na Turquia a gente foi para Istambul e achou um lugar onde a gente pudesse ficar dois meses paradinho naquele lugar e a gente adorou a cidade e a gente passou a realmente viver como se a gente morasse naquela cidade porque depois de semanas morando lá você já está habituado a tudo e aí você fala assim bom, mas então você está nessa cidade o que tem de diferente de você por exemplo estar turistando e assim por diante bom, quando a gente está numa cidade nova como Istambul a gente não está lá e a gente vai ficar dois meses a gente não vai ficar dois meses indo visitar todos os museus que tem todas as atrações turísticas e assim por diante o que acaba acontecendo especialmente dado que a gente tem que trabalhar no dia a dia tem que fazer as nossas coisas e tudo mais o que acaba acontecendo é que a gente tem uma vida normal ou seja, a gente está dentro de casa está trabalhando mas quando chega a hora do almoço a gente vai sair para almoçar e vai conhecer um restaurante daquele lugar ou nas redondezas de onde a gente está morando e vai se deparar com um monte de coisa nova que a gente não está habituado para começar a conversa a gente vai se deparar como a gente se deparou com um menu que a gente olha para ele e não entende absolutamente nada do que está escrito nele que a gente não tem ideia do que significa aqueles nomes de pratos que estão lá felizmente eu lembro que quando isso aconteceu com a gente o menu tinha algumas fotos então a gente pegou e apontou para uma daquelas fotos e pediu alguma coisa que estava naquela foto e no dia seguinte a gente já chegou mais melhor preparado como que a gente chegou melhor preparado a gente tirou uma foto do menu levou para casa e começou a procurar no Google Images o que significava ou as fotos equivalentes àqueles nomes de pratos e aí foi bem legal porque a gente rapidamente começou a identificar o que dava para comer o que não dava e assim por diante mas veja uma coisa tão simples quanto ir a um restaurante agora se transformou numa aventura porque primeiro você nem entende o que está escrito lá no menu você também não consegue se comunicar tão bem assim com as pessoas porque nem todo mundo fala inglês e você tem que usar mímicas e assim por diante e além disso à medida que você começa a comer os pratos você está tendo novas experiências culinárias você está aprendendo coisas novas sobre as comidas do local sobre as bebidas e assim por diante então de certa maneira você introduz um monte de novidade na sua vida embora no fundo você estivesse apenas tendo um dia normal de trabalho só que na hora do almoço a hora do almoço virou uma aventura bom então recapitulando aqui no ano de 2013 a gente começou em Istambul a gente ficou dois meses lá depois a gente passou duas semanas viajando por várias partes da Turquia e foi bem legal e em seguida e em seguida a gente voltou para a América do Sul e a gente ficou a gente ficou alguns meses na Argentina a gente ficou alguns meses de fato parado em Buenos Aires morando por lá e aí é o mesmo processo quer dizer você está em casa o tempo todo trabalhando mas quando você sai é sempre é sempre uma aventura é sempre alguma coisa nova que você aprende e Istambul e Buenos Aires para a gente são realmente os lugares que a gente considera como as nossas verdadeiras casas porque a gente tem muita afinidade com essas duas cidades e esse processo eu quis citar especificamente essas duas cidades e passar meses nessas cidades porque realmente é o que eu vejo como sendo o nosso dia a dia no longo prazo quer dizer a gente vai para um lugar passa alguns meses antes de ir para o próximo lugar exceto quando a gente decide por exemplo fazer um período de como se fosse uma exploração por novos lugares até mesmo para descobrir quais seriam outras cidades que a gente gostaria muito de passar tempo nelas que a gente considera que são excelentes bases para a gente passar mais tempo porque tem um pouco disso todo mundo que acaba entrando nessa vida de nômade tem certas cidades que acabam gostando dessas cidades e de certa maneira se estabelece como se fossem cidades base aquelas cidades que você já conhece que você sabe que você pode voltar para ela e você vai gostar de estar lá e assim por diante então Istambul e Buenos Aires são as nossas principais cidades base hoje em dia porém nesse ano agora de 2014 a gente fez algo que foi muito bom também depois de passar algum tempo em Istambul a gente decidiu dessa vez fazer uma rodar pelo leste europeu e fazer isso sobretudo pela via terrestre e tentando passar por todos os países de lá porque existem também muitas oportunidades de fazer bases de ter bases bem legais nesses lugares a gente sentia isso a gente acreditava nisso e a gente decidiu então rodar nesses países para dar uma olhada então durante um período de três meses e meio a gente conseguiu visitar todos os países do leste europeu e além deles a gente também foi à Rússia e foi uma experiência muito marcante porque de fato a gente adorou as cidades que a gente visitou eu acho que é um dos lugares menos como é que eu vou dizer é um dos lugares em que menos se fala como um lugar legal para você ficar e ficar mais tempo de ser uma boa base porque assim quando se fala de nomadismo digital é muito comum as pessoas principalmente os europeus americanos fala-se muito sobre a Ásia o Sudeste Asiático e assim por diante porque você tem no Sudeste Asiático de fato uma relação muito boa de custo-benefício tudo é muito barato e você consegue ficar morando em lugares muito bons gastando muito pouco então o Sudeste Asiático é uma grande oportunidade realmente nessa área porém em termos de afinidade eu e a Pathy a gente tem muito mais afinidade com a cultura europeia e particularmente a gente gostou muito do leste europeu por causa disso porque são lugares que tem um custo de vida muito baixo comparado com o caso do Brasil são lugares em que a galera é muito legal é muito parecida com a brasileira as pessoas são muito muito bacanas com a gente o tempo todo e ao mesmo tempo são cidades também muito boas com boa infraestrutura com bons lugares para você morar embora sejam acessíveis e tudo mais então assim é um lugar do mundo que não se fala muito a respeito deles e existe muitas visões equivocadas a respeito desses lugares por exemplo algumas das cidades que a gente mais gosta hoje em dia e dos países que a gente mais gosta ficam no que antigamente era a Eugoslávia e a Eugoslávia você deve lembrar da parte de história e tudo mais que viveu grandes guerras recentes e as pessoas ainda acham que está em guerra então as pessoas por exemplo você fala em lugares como Kosovo a pessoa fala ah mas Kosovo está em guerra não o que acontece na Eugoslávia é que houve sim períodos muito sérios de guerra na década de 90 mas isso já passou já tem mais de 20 anos que essas guerras acabaram e hoje são lugares extremamente pacíficos extremamente legais de você visitar e tudo mais mas que pouca gente vai porque acha que tem alguma coisa rolando por lá e na verdade não tem inclusive uma das coisas que a gente descobriu é que o leste europeu de um modo geral é muito mais seguro do que a Europa Ocidental então você vai por exemplo para a França achando que ah porque a França é incrível é muito seguro você vai para o leste europeu também é incrível e é mais seguro ainda então essa relação é muito interessante e a gente precisou fazer essa rodada por lá em três meses a gente rodou vários países e várias cidades e aí de novo você está num modelo que é um pouco parecido com o mochilão com o turistar e tudo mais mas ele é importante de fazer isso de vez em quando para a gente é muito importante fazer isso de vez em quando como um processo de identificação de novas bases então hoje por exemplo a gente sabe que a gente poderia viver muito bem e muito feliz em lugares como Sófia na Bulgária em lugares como até mesmo Bucarest na Romênia é definitivamente Belgrado na Sérvia Hungria obviamente Budapeste é um lugar sensacional na Polônia Cracóvia é um lugar também fantástico Eslovênia é um lugar fantástico em Lubljana na capital da Eslovênia até mesmo na Rússia tanto Moscou quanto São Petersburgo a gente adorou essas cidades na Letônia Riga uma cidade que também a gente gostou muito então assim tem muito lugar legal e é muito diferente quando você volta numa cidade pela segunda vez você simplesmente se sente muito mais à vontade de cara e você sabe o que você pode esperar dessas cidades e por que eu digo isso? porque como nômade quando você fala assim ah eu vou para uma cidade para ficar dois meses ou ficar três meses pode você você tomar a decisão de ficar três meses num lugar que você nunca esteve antes e você não tem a menor ideia se você vai gostar ou não daquele lugar é muito mais vamos dizer assim dá muito mais aquela preocupação do que você simplesmente ir para voltar num lugar que você já conhece então às vezes essa coisa de ir um pouquinho de tempo antes passar pouco tempo pelo menos para ver se você gosta eu acho que é muito importante e isso foi um exercício bem legal que a gente fez esse ano especificamente com o Leste Europeu que eu acredito que valeu muito a pena e como eu mencionei o Leste Europeu é um lugar que tem uma característica muito boa que é uma excelente relação custo-benefício então você tem lugares que são muito baratos mas que você recebe em troca uma qualidade muito boa em termos de acomodação em termos de transporte em termos de alimentação e assim por diante e essa questão do custo naturalmente é muito relevante e a essa altura talvez você esteja se perguntando o seguinte peraí esse choro de viajar pelo mundo é lindo meu amigo mas vocês devem ser bilhardários devem ser muito ricos para poder fazer uma coisa dessa porque assim não dá viajar é muito caro não dá para ficar viajando assim e essa é a coisa mais interessante e mais surpreendente primeiro a gente não é nem um pouco rico a gente está longe disso e a gente viaja também porque é muito mais barato do que não viajar o que eu quero dizer com isso é que surpreendentemente enquanto a gente viaja da maneira como a gente viaja a gente gasta muito, muito, muito menos do que a gente gastaria se a gente estivesse paradinho onde a gente sempre esteve aqui em Niterói ou no Rio ou na verdade em quase qualquer cidade hoje do Brasil por quê? porque o Brasil se tornou ao longo do tempo um dos lugares mais caros que existem no planeta é muito caro hoje em dia você provavelmente sabe disso porque você lida com isso no seu dia a dia o que talvez você não saiba é o quanto outros lugares podem ser muito, muito mais baratos do que o Brasil então é assim não é que a gente seja rico mas a gente arrumou as coisas de uma maneira diferente que viabiliza a gente redirecionar a nossa grana vamos dizer assim por quê? qual que é a grande dificuldade quando você tem uma vida vamos dizer assim normal e você vai tirar férias por que tirar férias tipicamente é uma coisa cara e faz com que você gaste muito dinheiro porque quando você tira férias você já tem os custos fixos da sua casa que aqui no Brasil naturalmente são custos muito altos quando você tira férias você passa a ter também os custos da viagem então você tem o custo de passagem você tem o custo da acomodação no lugar para onde você está indo você tem um monte de outros custos quando você junta esses dois você fala assim é, viajar é muito caro porém imagina que você não tenha mais o custo fixo no Brasil que é justamente o nosso caso a gente não tem uma casa fixa no Brasil então a gente não tem que pagar aluguel a gente não tem que pagar IPTO a gente não tem que pagar luz a gente não tem que pagar condomínio a gente não tem que pagar água a gente não tem que pagar internet a gente não tem que pagar telefone a gente não tem que pagar um monte de coisa esse monte de coisa o que a gente faz com tudo que a gente pagava para esse monte de coisa é que a gente agora usa esse dinheiro para financiar as nossas viagens. Então a gente simplesmente fez uma troca. O dinheiro que a gente gastava no Brasil em contas fixas, a gente agora gasta nas contas dos outros lugares. Então a gente paga a acomodação de onde a gente estiver, a gente paga a passagem de onde a gente estiver indo e assim por diante. A gente só fez uma troca, tira daqui e joga ali. A chave está justamente em não ter mais nada fixo no Brasil, em não ter mais contas no Brasil. Isso viabiliza um monte de outras coisas. Além disso, o outro lado que é muito bom é simplesmente o fato de que quase todos os outros lugares que a gente vai são realmente muito mais baratos do que o Brasil. Então se a gente conseguiu manter mais ou menos o nosso, vamos dizer assim, o nosso faturamento que a gente já tinha quando estava no Brasil e a gente não tem mais as contas fixas e passou a gastar esse faturamento em outros lugares, a gente agora fica numa situação que a gente meio que trocou 6 por meia dúzia. A gente não ficou mais rico nem mais pobre. A gente simplesmente passou a direcionar esse dinheiro para outro lugar. E, na verdade, a gente gasta menos nos outros lugares. Inclusive, quando a gente chega no Brasil, a gente fica apavorado porque sempre é tudo caro demais, especialmente a contrapartida do que a gente recebe em função disso é muito fraca perto do que a gente recebe, por exemplo, em outros lugares, pagando muito menos. Então essa é a chave para a gente, não ter mais as contas fixas no Brasil. Isso é o que muda tudo. Uma outra coisa curiosa que sempre perguntam para a gente aqui no Brasil é Peraí, mas você vai viajar pelo mundo, mas o mundo é um lugar muito perigoso. Não é arriscado fazer esse tipo de coisa? Vocês nunca passaram por nenhum problema? E aí, se der algum problema, o que você faz? Como é que você resolve isso? E a violência nos outros lugares? Isso é muito engraçado. É muito engraçado por quê? Porque, lamentavelmente, a maior parte das pessoas que nos perguntam isso são pessoas que já vivem numa realidade, infelizmente, muito violenta. Verdade seja dita. Aqui em Niterói, Rio, São Paulo, quase em qualquer lugar que seja hoje no Brasil, a gente vive uma situação de insegurança muito forte. E é muito difícil você ir para um outro país em que você esteja numa situação de insegurança ainda maior do que a insegurança daqui. Então, assim, não que não exista, mas não é tão comum assim. Por exemplo, o conceito de assalto, que é uma coisa muito corriqueira de acontecer aqui no Brasil, não é corriqueiro na maioria dos outros lugares do mundo. Mesmo em lugares que não são ricos e que são muito mais pobres do que o Brasil. Não é normal ter assalto. Em lugares em que é normal você ter o famoso pickpocket, que é aquele cara que vai lá e furta, por exemplo, a sua carteira sem que você perceba. Mas alguém vir e te assaltar, botar uma arma na sua cabeça, isso não é comum. Isso é uma aberração, o que acontece em poucos lugares, na verdade. Então, em termos de insegurança, eu acho que para o brasileiro, dada a insegurança em que ele já vive, quase a maioria dos lugares para os quais ele pode vir a viajar para esses lugares, provavelmente vai ser mais seguro do que onde ele já está. Então, insegurança dificilmente é uma preocupação para a gente. Agora, de qualquer forma, nesses quase quatro anos, a gente já passou por alguma situação de violência contra a gente? Não exatamente. De fato, a gente nunca passou por nenhum tipo de violência contra a gente, mas a gente passou por uma situação de furto. De fato, a gente tinha alugado, quando eu falei que a gente foi para a Bariloche, que a gente alugou um carro para ir para lá, esse carro, o estepe dele, o pneu reserva, foi furtado. Sem que a gente, obviamente, se desse conta. A gente só se deu conta no final da nossa estadia lá. E, sim, foi uma espécie de violência, que reflete uma insegurança também do local, mas não houve nenhum tipo de ação violenta contra a gente, nada que a gente tivesse passado mais grave do que isso. Então, esse foi o pior que já aconteceu com a gente nesses quase quatro anos. E eu acho que isso ilustra o quanto, digamos assim, não tão arriscado assim é o mundo. Isso considerando que a gente já esteve em pouco mais de 60 países, pouco mais de 300 cidades ao redor do mundo. E tudo o que aconteceu de pior com a gente até hoje, fora do Brasil, foi ter o pneu do carro alugado, ter esse pneu furtado. Nada mais além disso. Mas existe um outro nível de preocupação que tem a ver, por exemplo, com ficar doente ou, sei lá, se acontece alguma coisa e você precisa voltar correndo para o Brasil para resolver alguma questão, como lidar com isso. Bom, do ponto de vista de doença, a verdade é que já aconteceu uma situação bastante séria, que foi quando a gente estava dando essa volta ao mundo, a Pathy adoeceu, ela pegou dengue na Tailândia e só foi saber disso quando a gente estava chegando na Malásia. E a gente se viu numa situação em que a gente teve que usar o sistema de saúde de lá. No caso, a gente acabou usando uma infraestrutura privada, uma clínica privada e depois mais tarde um hospital privado. E o que a gente descobriu é que esse processo dela se tratar na Malásia foi, de certa maneira, até uma sorte o fato dela estar lá naquele momento. Porque o processo de diagnosticar, tratar, ir à clínica, ir ao hospital, tudo isso, a gente descobriu que é muito, muito, muito mais eficiente, muito mais rápido e bem mais barato do que se fosse no Brasil. Então, naquele momento, a gente pagou por essas coisas, a gente pagou pelos consultos, pagou pelos exames e tudo mais, mas era tudo muito barato, muito barato mesmo. Não tem como comparar com o que seria o custo disso no Brasil. Mas o que é melhor é que a qualidade do serviço e de todo o atendimento era absolutamente extraordinária. Então, houve uma situação como essa, de doença, doença grave, ela teve dengue, teve que ficar vários dias em repouso e tratamento, indo ao hospital para poder coletar plaquetas e assim por diante, monitorar a questão das plaquetas. E, apesar disso, foi, na verdade, melhor do que se tivesse sido aqui no Brasil. Depois, mais recentemente, ela teve uma situação também na Macedônia, a gente estava em Scope e ela se viu, assim, numa situação que estava com febre, estava passando muito mal e a gente, então, acabou indo num hospital lá também. E aconteceu a mesma coisa, a gente foi muito bem tratado, foi muito rápido e foi muito barato todo o processo. Não valeu nem a pena acionar o seguro de saúde para lidar com essa situação. Então, já duas vezes aconteceram de a gente estar em lugares em que o atendimento era bom, era barato e foi até melhor o fato dela ter tido a necessidade desse atendimento nesses lugares ao invés de aqui no Brasil. Claro que nem todos os lugares do mundo são assim, tem alguns lugares em que o atendimento não é bom, em que o atendimento, inclusive, é pior do que aqui no Brasil e tem lugares em que é muito caro, mesmo com o atendimento pior do que aqui. Mas, em boa parte dos lugares pelos quais a gente passa, na verdade, a situação é melhor do que se a gente estivesse aqui. E, na verdade, as situações, as duas únicas em que a gente realmente precisou, realmente foi bem melhor do que se tivesse sido aqui. Então, assim, eu acho que é um mesmo problema, é um problema semelhante ao que acontece na parte de insegurança. A insegurança aqui é muito forte, o atendimento médico aqui é relativamente precário na maior parte do tempo. Então, se você está em outros lugares, as chances são de que, provavelmente, você vai ter mais segurança e vai ter atendimento melhor e mais barato do que aqui. Então, isso também não é uma justificativa, por exemplo, para não ir por conta desse tipo de preocupação. Mas existe uma outra coisa que é, por exemplo, você ter que voltar para o Brasil correndo por alguma coisa que, inclusive, até tenha acontecido aqui no Brasil com a sua família ou algo desse gênero. E aí, como é que faz? Bom, uma das coisas que a gente acredita, porque a essa altura você deve estar pensando assim, cara, mas isso é muito, é meio maluco isso, né? Você ser nômade, não ter casa, mas é muito inseguro. Como é que você, poxa, como assim? Esse pessoal é muito corajoso. Como faz uma coisa dessa? E eu vou te explicar, para mim, o que significa coragem. Eu não acho que a gente seja nem um pouco corajoso, nem acho que a gente seja particularmente aventureiro. Pelo contrário, a gente é até bem conservador e bem pé no chão. O que a gente faz é que a gente tem um mecanismo de proteção. Em tudo que a gente faz, a gente introduz mecanismos de proteção que a gente espera que esses mecanismos possam nos ajudar se der alguma coisa errada. O principal mecanismo de proteção que a gente usa é o fato de nós, ao longo do tempo, ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa vida, a gente sempre procurou juntar uma reserva financeira. Essa reserva financeira serve como uma base para que, se a gente tiver qualquer problema, onde quer que seja, a gente sabe que a gente tem ali um pouquinho de dinheiro guardado que a gente pode pegar e usar, se necessário. Então, por exemplo, a gente tem que voltar de emergência para o Brasil por alguma razão. A gente tem que ter a tranquilidade de saber que tem lá o dinheiro que viabilize um negócio desse, se necessário. Não é que a gente vai ficar usando aquilo ali o tempo todo, mas numa emergência tem como usar aquilo dali para resolver o problema. Então, eu acredito que quando você monta uma reserva financeira, e isso não é uma coisa que a gente começou a montar da noite para o dia, e na verdade levou todo o nosso tempo de carreira, de trabalho, desde que a gente começou a trabalhar, a gente sempre foi botando um pouquinho lá e foi montando essa reserva. Quando você tem uma reserva, você tem um colchão de segurança, que a qualquer momento você pode usar isso se tiver algum problema. É por isso que a gente faz as coisas com a tranquilidade que a gente faz. Se a gente não tivesse isso, ia ser muito preocupante, porque se der um problema lá, como é que faz para resolver? A outra questão ligada a essa proteção, vamos dizer assim, de como você lida com os problemas e tudo mais, é que assim, e isso também eu acho que acredita muito para a gente nunca ter passado por nenhum problema grave, ligado à insegurança e tudo mais. A gente se planeja muito, 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 muito. Então, antes da gente chegar numa cidade, eu já estudei tudo que você puder imaginar a respeito daquela cidade. Eu aprendi a estudar muito rápido a respeito dos lugares, a saber quais são os melhores lugares na cidade para a gente se acomodar, quais são os lugares mais seguros, quais são os lugares mais convenientes, quais são os melhores tipos de comida, por exemplo, para comer, como é que funciona o esquema de transporte, como é que eu vou de um ponto ao outro da cidade. Então, assim, a gente pesquisa muito antes de chegar na cidade, a gente se planeja bastante. E esse processo de planejamento é o que na prática faz com que a gente chegue lá e para começo de conversa não fique perdido. E se você não fica perdido, se você sabe o que está fazendo, se você tem segurança do que está fazendo, é muito difícil, por exemplo, de alguém te dar uma pernada, de alguém te passar para trás, de alguém te, sabe, porque você simplesmente já estudou, você já sabe. Aliás, em todo lugar do mundo, a gente acha assim, ah, no Brasil tem um monte de malandro e não sei o quê. Cara, existe malandro em tudo quanto é lugar do planeta. Existe gente tentando, por exemplo, tirar vantagem de turista em absolutamente qualquer lugar. Assim, a gente já teve, por exemplo, gente em Paris tentando dar pernada na gente. A gente já teve gente em tudo quanto é lugar do mundo tentando dar pernada na gente. Mas quer saber de uma coisa? Se você estudar com antecedência, se você olhar os sites de viagem, todos os truques que eles fazem, tudo o que tentam fazer para te enganar, já está tudo descrito lá, porque eles fazem isso o dia inteiro. Então, não tem problema. Lá na Turquia, por exemplo, em Istambul, tem o truque clássico lá do sapateiro que deixa cair a escova para não ser... Cara, está lá no manual, é só você ler que você já vai saber que existe. Você não precisa cair nesse truque. Você não precisa cair no truque da aliança em Paris. Porque está tudo escrito. Então, o que eu faço é eu leio antes de chegar no lugar. Quando eu chego no lugar que eu vejo acontecendo aquilo, eu falo Ah, é aquele truque. E aí, o que acontece? Eu não caio no truque. A gente não cai, porque a gente já sabe. Então, grande parte da proteção que você monta para você mesmo é simplesmente estudar, se preparar, chegar com um bom planejamento. Se fizer isso, dificilmente tem problema no lugar. E claro, como parte do planejamento, você consegue até mesmo saber se vale a pena ou não ir para aquele lugar. Até que ponto é um lugar violento, é um lugar complicado, é um lugar que você vai colocar em risco a sua segurança ou não. Então, também por isso, a gente nunca teve problema nenhum. E uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo, à medida que você viaja e tudo mais, e eu acho que essa sim é a mais importante de todas na prática, é que você vai cada vez desenvolvendo mais habilidades. Habilidades dos mais diferentes tipos de coisas na vida, porque você está vivenciando uma vida que te expõe a situações muito mais variadas do que você teria se você estivesse numa mesma cidade a vida inteira. E à medida que você vai desenvolvendo cada vez mais habilidades, o que acontece é que você fica mais capaz de lidar com qualquer situação que apareça na sua frente. E além disso, você também gera mais habilidades, até mesmo do ponto de vista de como ganhar dinheiro, como fazer receita, como ter outras possibilidades de receita que te permitam continuar tocando essa vida. E além disso, você desenvolve uma outra coisa, que são relacionamentos. Porque uma coisa que acontece com a gente é que a gente faz amigos em todos os lugares que a gente vai pelo mundo. Você imagina, passar dois meses na cidade e não ter nenhum amigo não é legal. Então, assim que a gente chega, a gente já tenta arrumar amigos. E quando você começa a ter amigos espalhados ao redor do mundo, isso é muito bom, porque a hora que você tiver um problema, o mais provável é que tenha um amigo ali perto que possa te ajudar também. Então, por exemplo, na Turquia, a gente tem um monte de amigos, um monte de gente que se a gente precisar e a gente estiver por lá ou estiver por perto, a gente sabe que eles vão poder ajudar a gente. A gente tem amigos em muitos lugares do mundo por conta do simples fato de ter ido nesses lugares. Como é que a gente faz amigos? Tipicamente, quando a gente está chegando numa cidade, uma das estratégias que eu uso é olhar o Couchsurfing. Couchsurfing é esse site muito legal para você ver lugares onde você poderia ficar sem pagar por ele. Alguns dias você possa ficar ali, conhecer a família e assim por diante. A gente nunca ficou em nenhum lugar usando o Couchsurfing, porque a gente está sempre trabalhando, então a situação é um pouco delicada, a gente acaba preferindo alugar um lugar para a gente para poder ter a tranquilidade de trabalhar. e que se a gente ficasse no Couchsurfing, a gente obviamente ia querer dar atenção para a família também e tudo mais, e às vezes a gente simplesmente não pode por causa do trabalho. Então, a gente nunca usou o Couchsurfing para se hospedar, mas o Couchsurfing tem, por exemplo, a questão dos eventos. Então, eles fazem muitos desses eventos semanais, por exemplo, em várias cidades. Na Turquia, em Istambul, tem evento semanal de tudo quanto é coisa que você imaginar. Todo dia da semana tem algum evento do Couchsurfing. Desde o evento, sei lá, de toda quarta-feira de encontro geral até evento para você aprender russo, evento para aprender turco, evento para aprender inglês, ou então para aprender culinária. Tem evento para caramba. Então, a gente sempre que está chegando na cidade, a gente verifica, tem algum evento do Couchsurfing? Se tiver, a gente simplesmente vai lá, visita o evento, e ali a gente começa a fazer amigos na cidade. Daqui a pouco, como acontece em outros lugares, um amigo vai chamando outro amigo, você vai conhecendo outro, e daqui a pouco você tem uma rede de amigos naquele lugar. Então, eu acredito que quando você vai desenvolvendo cada vez mais habilidades para você, e você tem bons relacionamentos que você foi desenvolvendo, e além de tudo, você tem uma base, uma reserva financeira, quando você tem essas três coisas, você pode andar pelo mundo com tranquilidade. Se der alguma coisa errada, provavelmente você vai ter a grana suficiente para reverter, eventualmente, ou vai ter a habilidade necessária para reverter, ou vai ter os amigos para te ajudar a reverter aquela situação. Então, não é tão grave assim. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre o que foi o maior desafio para a gente, para que a gente pudesse ter esse tipo de vida. E eu acho que o maior desafio, talvez não seja exatamente o que a gente pensa, quando fala disso, a gente sempre pensa que, ah, o difícil é a questão do dinheiro, ou o difícil é a questão do trabalho, e tudo, claro, essas são questões muito importantes, que têm que ser resolvidas, e são desafiadoras, mas para a gente não foi tanto, porque como a gente já trabalhava por conta própria, trabalhava em casa, e tinha liberdade de decidir sobre o nosso próprio tempo, tudo, não foi tão crítico assim. Mas, no nosso caso, dado que a gente já tinha vencido a questão da grana, a questão do trabalho, o que foi a parte realmente difícil para a gente? E eu diria que foi a parte do apego. Apego a quê? Apego, primeiro, às próprias coisas da gente, porque a gente vendeu tudo, e a verdade é que, assim, todo mundo se apega um pouco às coisas que tem, às coisas que tem em casa, e assim por diante, apesar de a maioria dessas coisas serem de pouca relevância na sua vida, mas a gente acaba se apegando a elas. Então imagina, por exemplo, roupas. De repente você tem um monte de roupa que você gosta, que acha muito legal, e você fala assim, ah, mas como é que eu pego e boto tudo na malinha pequena? E a resposta é, você não bota. Então você tem que eliminar mesmo, você tem que se desfazer delas, e você tem que exercitar esse desapego de deixar embora aquelas coisas ali. Claro, lembrando que ao longo do caminho, você também vai ter oportunidade de, né, comprar outras. Então não é que você ficou sem aquilo dali e nunca vai poder ter... Não, você pode, mas, né, as pessoas são muito apegadas às coisas em si. A outra é o apego às pessoas. Então você tem essa questão do apego, né, à família, aos amigos, a todo mundo que está ali à sua volta. Como é que você lida com o fato de, né, com o fato de não ter mais essas pessoas à sua volta. Essa é uma coisa interessante, porque a gente hoje vive num mundo em que é muito fácil manter contato com as pessoas. se você quiser, né, é porque você tem todas as formas possíveis de comunicação de graça, desde Facebook, WhatsApp, e-mail, Skype, e mais um monte de coisa. Então, assim, não existe hoje uma limitação em termos de você manter o contato com as pessoas. É claro que não é a mesma coisa, você manter um contato, ainda que seja com uma videoconferência, não é igual a simplesmente estar com a pessoa. mas, assim, é bastante ok, né, então você consegue manter o contato. Não é que, tipo, você saiu pelo mundo e nunca mais vai ver essas pessoas. Fora que, se você se planejar bem, se organizar bem, eventualmente você pode voltar sempre, encontrar de novo com as pessoas, e assim por diante. Então, não é também o fim do mundo, e vale lembrar que também, ao longo do caminho, você vai conhecer outras pessoas, e você vai também preencher esse vazio com outras pessoas também legais e outras experiências. Também não é nenhum fim do mundo. Mas, ainda assim, é um apego que precisa ser superado, e é um exercício fazer isso. Mas tem um outro apego mais sutil, que eu acho que esse sim foi o que nos afetou mais, que é quando você tem uma carreira e que você gosta daquela carreira, e que você, né, sempre se empenhou nela e sempre se empenhou para ter um nome relevante nessa carreira, você tem a sensação de que você está abrindo mão dessa carreira, ou abrindo mão de qualquer status ou percepção que as pessoas tinham a respeito de você. É um pouco como se você estivesse abrindo mão da sua história e da sua reputação, aquela reputação que você foi criando ao longo do tempo. Então, isso sim, eu acho que é uma coisa mais difícil, porque as pessoas gostam de... eu costumo dizer que as pessoas gostam do confete, né, de, ah, poxa, você é incrível, não sei o quê, e de repente, você não tem mais ninguém jogando confete, porque, né, você está num lugar onde ninguém te conhece, onde você é literalmente analfabeto, porque nem a língua do lugar você entende. Quando você está numa situação dessa, é muito... é um exercício muito grande de humildade que você tem que ter, né, de aceitar que agora você não é absolutamente ninguém. Então, você imagina quando você sai de um mundo onde você era alguma coisa, ou você achava que era alguma coisa, que você achava que era alguém, que você era reconhecido pelo seu trabalho, ou seja lá o que você fizesse, e você agora vai para um lugar onde você não é nada mesmo, nada total, nem sequer capaz de falar o idioma daquele lugar. isso é mais difícil, porque isso realmente cria um choque em você, que você não sai achando que esse vai ser o maior problema, mas uma vez que você está lá fora, você se dá conta que esse é um dos maiores problemas. E foi o maior problema para a gente, a gente foi superando isso ao longo do tempo, tinha aqueles momentos assim que você, poxa, poxa, que droga, estou aqui, e aí está rolando um negócio lá, aí eu não estou participando, com os amigos também acontece, poxa, olha assim no Facebook, está rolando lá a festa do aniversário do amigo, e você não está lá. Então, assim, não participar dessas coisas, e desapegar disso, é a parte realmente desafiadora. Mas, de novo, você tem que levar em conta o que você está ganhando em trocas, você está ganhando a oportunidade de ver o mundo de uma forma que a maioria das pessoas acaba não vendo, porque nem sequer leva em conta a possibilidade de que uma vida nômade possa ser algo viável e possa ser, na verdade, muito interessante. Então, essa é um pouquinho da nossa história, eu espero que tenha sido legal para ilustrar o que é possível em termos de uma vida nômade, é importante também que você saiba que isso não é novidade, isso é uma coisa que já existe, há um bom tempo, isso é uma coisa que, mesmo falando especificamente de brasileiros, nós somos brasileiros, assim, totalmente brasileiros, só temos o passaporte brasileiro, e a gente é nômade há quase quatro anos, e não há nenhum problema nisso, na verdade, é extremamente bom, e eu convido vocês a conhecer um pouco também desse estilo de vida, e assim como a gente, leva em conta que não é um tipo de coisa que necessariamente vai acontecer para você da noite para o dia, você precisa se organizar, precisa se estruturar, como foi com a gente, a gente passou um ano e meio, fazendo todo um processo de preparação, não era originalmente para ser nômade, mas para sair do Brasil, mas uma vez que você define uma meta, e você trabalha em cima dessa meta, e você se prepara, e se organiza para isso, naturalmente é uma coisa que é absolutamente possível, e nem necessariamente é mais caro do que a vida que você já leva hoje em dia no Brasil, o mais provável é que na verdade vá ser até muito mais barato. Então é isso, eu espero que tenha sido útil para você, e a gente fica à sua disposição para responder qualquer dúvida, como eu falei antes, nós somos conhecidos como Casal Partiu, você pode encontrar a gente no www.casalpartiu.com.br e a gente fica à sua disposição